Então, é difícil até delinizar, exatamente quando conversa, eu termina, porque tem gente que está com uma vez mais triste, já não sei mais fácil, acabam abrindo a varitação, segundo a gente, aqui é a gente que está com uma vez mais triste, porque a gente vai dar uma planação, mas tem, vamos ver, a gente vai estar com uma vez mais interessante, então, a gente vai ter uma ideia, é que a gente, esse é o momento, até o Brasil, que está com uma vez mais ruim, mas, aí, a todo momento, eles, eles, né, conseguiam, se atuam, para poder chegar mais ao lugar, ali, a camada da ponta, já vim, os 10 minutos, aí, com chões verdes, como será feito, esse caseto, em direção a zona sul de São Paulo, a imagem desse pano mais alto de vinheta é realmente impressionante, eles viam essa ponta, até no marco, caminhando, a gente, 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 a gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL